Somos um povo e a vontade de romper a bruma e ir mar fora O povo é um gesto de eternidade e o futuro é sempre agora Temos pressa, caminhemos, que nos apressa o futuro Livros e pontos não tememos, rasgar o medo, saltar o muro Fazer um todo maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor Fazer um todo maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor Nós vamos vencer o vento, que este é o vento que há Todo o tempo é o momento, não esperes, vamos lá Fazer um todo maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor Fazer um todo maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor Fazer um todo maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor Fazer Portugal maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor É rasgar o medo, é fazer melhor Fazer Portugal maior é romper a bruma, abrir o dia É rasgar o medo, é fazer melhor É rasgar o medo, é fazer melhor Tchau, tchau.